Este grupo é da base da ginástica artística de Pato Branco, está aprendendo, treinando para aprimorar a cada aparelho, porque quando a ginástica artística entra em ação, observamos um conjunto de movimentos técnicos com regras, exige muita prática corporal e envolve diferentes habilidades físicas de quem pratica. É uma expressão corporal, uma coisa linda de se ver movimentos belos, onde se trabalha muita flexibilidade e força dos atletas, onde demonstra a beleza do corpo em movimento. A ginástica artística masculina de Pato Branco conta com 80 integrantes e já tem participado de competições. Estão quase consolidados, a gente está começando a participar em campeonatos e a gente quer tentar estar trabalhando com as meninas agora, por isso que o número é reduzido por enquanto. Quando a gente tiver nosso próprio espaço, aí sim a gente vai abrir para projeto social e tudo mais, mas a princípio seria uma seletiva apenas. E essa seletiva, essas meninas, é para um projeto gratuito? Isso, totalmente gratuito pela prefeitura. Agora a intenção é ampliar o projeto e ter um grupo feminino treinando a ginástica artística e, quando aptas, competindo. As inscrições estão abertas para meninas, nascidas de 2011 a 2017. A gente está fazendo uma seletiva agora dia 14 para as meninas. Pode participar meninas de 7 anos a 13 anos. A gente está procurando algumas meninas já aptas à prática de atividade física, porque a gente tem um limite de meninas para estar participando. São 10 de manhã e apenas 10 da tarde, por isso da seletiva. Pode que passe 10 meninas, pode que passe 4, 5 meninas nos testes que a gente vai estar fazendo no dia. Então é importante fazer a inscrição, quem pretende participar. Isso, me chamar pelo WhatsApp, já está tudo online, já está publicado lá. E eu vou estar passando uma ficha de pré-inscrição e no dia vou dar uma ficha de inscrição para estar participando aqui. Então a seletiva será na parte da manhã, começando às 8h30, vai a manhã toda e na parte da tarde começa às 1h30 e vai a tarde toda também. Qual é o telefone de contato para essas informações? É 999-76-6408. 799-76-6408.